Recentemente saiu a notícia de que o Mickey Mouse se tornou domínio público, fazendo com que qualquer pessoa que queira criar um jogo, filme ou monetizar em cima do nome e imagem do personagem, possa fazer isso sem ter que prestar contas a Disney. O que acontece é que claramente a Disney não iria deixar tão fácil assim, já que além de ser só liberado o uso da imagem do ratinho original de 1928, eles também deixaram claro que vão ficar no pé de cada um que queira fazer algo sobre, e que se eles acharem aquilo um desrespeito à marca, vão atrás dos seus direitos com o processo e tudo que eles puderem. O problema nisso é que é simplesmente muita hipocrisia da empresa, já que 90% dos seus grandes sucessos são inspirados em obras de domínio público, como Frozen, que foi inspirado no conto A Renda das Neves, ou Rei Leão, que foi inspirado no livro que Shakespeare escreveu sobre mim, Hamlet. O Mickey é uma das poucas obras 100% originais deles, e além de tudo, a marca registrada da Disney. Então é até compreensível o apreço ao personagem, mas mesmo assim, chega a ser ridícula a hipocrisia nisso tudo. Afinal de contas, eles também estragam algumas adaptações, né?